Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React. Vamos à próxima canção da playlist da Eurovisão 2024. Eden Golan, Hurricane, Israel, se inscreve. Vamos lá. Vamos lá. Hours and hours empowers. Life is no game, but it's how it's wild. The time goes wild. Every day I'm losing my mind. Holdin' on in this mysterious ride. Dancing in the storm, I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. This hurricane. It came. Living in a fantasy, ecstasy. Everything is meant to be. We should pass, but love will never die. Mm-hmm. Hours and hours empowers. Life is no game, but it's how it's wild. The time goes wild. Every day I'm losing my mind. Holdin' on in this mysterious ride. Dancing in the storm, I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. This hurricane. quiid 809. Oh, 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 oh. La turnngale night. That hurricane. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Bom, sendo bem franca, a letra e a melodia não me impressionaram muito. Eu acho que o que me impressiona aqui é a voz. Eu estou assistindo a uma versão de estúdio, mas imagino que a voz dela é realmente bem potente. Gostei muito da dança, da forma como eles fizeram o balé no clipe. Então, essa coisa de usar bastante a expressão corporal, acho que isso pode ser benéfico no palco da Eurovisão. Então, eu acho que vai ser sim um showzão, mas não é uma música que me impressiona muito. Mas eu acho que ela vai fazer um ótimo trabalho na Eurovisão. E vocês, o que acharam? Me contem aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo, além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo!